É o menor de rock'n'roll, todo mundo aqui tem influência E tem o nome de um festival muito importante Que cresceu em 69, 70 69, 69 Que é o Stock Então essa música aí, vai pra galera aí que curte o rock'n'roll De todos, então aí Nós somos um amigo Isso é rock'n'roll e mais nada, obrigado Isso é rock'n'roll Isso é rock'n'roll Isso é rock'n'roll Isso é rock'n'roll 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL